O seu ex voltou, vamos mostrar pra ele que estamos felizes Agora o que resta é só a cicatriz, mas nada é do jeito que ele deixou O seu ex voltou Os balans do Brasil Você chegou na minha vida tão desiludida, triste, abandonada porque foi traída Mergulhada em decepção E encontrou forças comigo pra seguir em frente, construímos nossa história tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração E agora que estamos bem, o seu ex voltou pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu, que não te esqueceu e quer voltar atrás O seu ex voltou, vamos mostrar pra ele que estamos felizes Agora o que resta é só a cicatriz, mas nada é do jeito que ele deixou O seu ex voltou De coração e caco tá desiludido Chorando, abandonado porque foi traído Pagou tudo que fez no mesmo valor O seu ex voltou Os balans do Brasil Agora que estamos bem, o seu ex voltou pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu, que não te esqueceu e quer voltar atrás O seu ex voltou O seu ex voltou, vamos mostrar pra ele que estamos felizes Agora o que resta é só a cicatriz, mas nada é do jeito que ele deixou O seu ex voltou De coração e caco tá desiludido De coração e caco tá desiludido Chorando, abandonado porque foi traído Pagou tudo que fez no mesmo valor O seu ex voltou O seu ex voltou Vamos mostrar pra ele que estamos felizes Agora o que resta é só a cicatriz, mas nada é do jeito que ele deixou O seu ex voltou De coração e caco tá desiludido Chorando, abandonado porque foi traído Pagou tudo que fez no mesmo valor O seu ex voltou Os malas do Brasil Os malas do Brasil Quero um abraço, um xodó, um chamego Vivendo seus carinhos, abusando seus beijos Quero um sorriso, um alegria e um amor Olhando nos seus olhos de chamada em amor Que a lua e o sol eternamente brilham para nós Adormecer te amando Adormecer te amando Acordar feliz Acordar feliz Acordar feliz ouvindo a sua voz E quem na vida não amou Se entregou Se entregou a uma paixão Eu já amando Eu já amei demais Ela é quem faz feliz Meu coração Meu coração Meu coração Ela faz feliz Meu coração Meu coração Meu coração Ela faz feliz Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ela faz feliz Meu coração Meu coração Meu coração Ela faz feliz Meu coração Meu coração Ela faz feliz Meu coração Meu coração Meu coração Ela faz feliz Meu coração Meu coração Ela faz feliz Meu coração Meu coração, meu coração Ela faz feliz meu coração Os Malas do Brasil Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mão dadas E não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Traga aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Os Malas do Brasil Um amigo me falou Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mão dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Ou traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Os Malas do Brasil Tô enxergando o seu rosto No fundo do copo Toda noite eu tô bebendo Querendo te ver Feito miragem Me confunde Me tirando o sono Eu passo a noite acordado Querendo te ver A luz da lua Acanhada Atrás da cortina Toda noite eu espiava A gente se ia amar Depois que você foi embora Escureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô tomando todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei deixar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Os Malas do Brasil Tô enxergando o seu rosto No fundo do copo Toda noite eu tô bebendo Querendo te ver Feito miragem Me confunde Me tirando o sono Eu passo a noite acordado Querendo te ver A luz da lua Acanhada Atrás da cortina Toda noite eu espiava A gente se ia amar Depois que você foi embora Escureceu meu mundo Até a lua me deixou Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô tomando todas as pingas do mundo Tô enchendo o mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei deixar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Os malas do Brasil Só porque virou sua ex Que tanto faz e tanto fez Por ela era apaixonada E olha que nem tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós só porque virou que ela Também tem coração Os malas do Brasil Só porque virou sua ex Que tanto faz e tanto fez Por ela era apaixonada E olha que nem tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Com a sua copia bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não sou um copia bonita Ela também tem coração Música BBS Estúdio Gravando Os Malas do Brasil Minha autoconfiança me traiu Bem que podia ser Primeiro de abril, mas não é Eu nunca reparei no seu sapato novo Que ficava linda, de cabelo solto Quando me falou que estava se mudando Eu achei que você estava prefando Eu te subestimei Quando entrou no Paquistão acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro seu ex Eu te subestimei Quando entrou no Paquistão acreditei Não aceitei perder Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro seu ex Eu nunca reparei no seu sapato novo Que ficava linda, de cabelos soltos Quando me falou que estava se mudando Eu achei que cê tava brefando Eu te subestimei Quando entrou no táxi não acreditei Não aceitei perder, eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro seu ex Eu te subestimei Quando entrou no táxi não acreditei Não aceitei perder, eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro seu ex Eu te subestimei Eu te subestimei Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Você, eu advogado Isso está atormentando a minha vida E me deixando em um beco sem saída Há uns dias eu não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor, o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo O seu advogado Só entrega o último recado a ela Não consigo olhar na cara dela Ainda estou muito envergonhado Mas por ela continuo apaixonado Os malas do Brasil Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação O seu advogado Isso está atormentando a minha vida Tá me deixando em um beco sem saída Há uns dias eu não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divorciação Me diz aí doutor, o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo O seu advogado Só entrega o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Ainda estou muito envergonhado Mas por ela continuo apaixonado Os malas do Brasil Os malas do Brasil Sempre pulando a partir do compromisso Correndo pra provar o prazer sem início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu tava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Os malas do Brasil Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu tava um número errado Quantidades e momentos Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Fácil pra viver o resto da do seu lado Fácil pra viver o resto da do seu lado Fácil pra viver o resto da do seu lado Os malas do Brasil Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Ouvi falar E vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não me cabe nessa mala E também Os malas do Brasil Mas ficar imaginando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah E nem ficar sentado esperando Chegando Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também Os Malas do Brasil Não quero mais, tô vendo que a gente não tá tudo certo Falar demais, me joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Os Malas do Brasil Não quero mais, tô vendo que a gente não tá tudo certo Falar demais, me joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende E um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Alô parceiro Alves Barone Os Malas do Brasil Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláudulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Afeitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem num pezinho na banheira de espumas E depois do jantar a louça em mim não é surdo Já estou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê está amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê está amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê está amarrado aqui comigo Vou fazer um contrato Se liga nas cláudulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem num pezinho na banheira de espumas E depois do jantar a louça em mim não é surdo Já estou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê está amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê está amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê está amarrado aqui comigo Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre essa chance e passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa E você ganhou de graça Olha você tá ouvindo E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance e passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Vai ficar olhando ou vai levar Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance e passa Corre senão ela escapa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Os malas do Brasil Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E fim é que me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E fim é que me dá Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E fim é que me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E fim é que me dá Não dá mais É uma briga em cima da outra É uma briga em cima da outra Mas moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Você vai chorar Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem pede é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Te procurei Te liguei a semana inteira Só cai na caixa postal Porque fez assim Me iludiu Não está nem aí pra mim Você tem que admitir Você não soube me dar valor Depois que me perdeu Implora e pede pra voltar Já botei outra no seu lugar Não vou te iludir Não me peça pra voltar Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem pede é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem pede é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Você não soube me dar valor Depois que me perdeu Implora e pede pra voltar Já botei outra no seu lugar Não vou te iludir Não vou te iludir Não me peça pra voltar Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem pede é você Vai sofrer Vai entender O mal que me fez Você vai chorar Vai se arrepender Nesse jogo do amor Só quem pede é você Você vai sofrer Vai entender O mal que me fez Eu vou te iludir 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 Eu vou te iludir